Música Aqueles biomas que possuem a maior estabilidade biológica do país, que é a vegetação da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica, a gente encontra ali vegetações, a gente encontra árvores, que tem uma sobrevida ali de 500 anos, de 600 anos, de 1000 anos, de até 2.000, 2.500 anos, você encontra, por exemplo, na Floresta Amazônica, espécies vegetais de 2.000 anos de idade, árvores de 2.000 anos de 2.500 anos de idade. Árvores desse porte, árvores desse tipo, que vivem muito, elas não têm uma necessidade de florescer todo ano, porque como ela já existe no ambiente de maneira muito diversa e sempre presente no ambiente de forma muito intensa, então para que ela vai precisar gerar um descendente fértil? A gente não pode esquecer que a maneira que a planta gera o descendente fértil dela é através da flor, é através da estrutura floral. Ela gera a flor para poder, a partir daquela flor, gerar o descendente fértil que vai dar sequência dela no ambiente onde ela está presente. Do momento que você tem uma planta que vive 500 anos, 600 anos, mil anos, 1.500 anos, 2.000 anos, para que essa planta vai florescer todo ano? Você tem plantas na floresta amazônica que florescem de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos, de 20 em 20 anos. Então você não tem aquilo que na apicultura a gente chama de pico de floração. Não existe o pico de floração dentro da vegetação típica da floresta amazônica e da floresta de Mata Atlântica. Você não tem esse pico de floração. Então você não tem uma intensidade de quantidade de flores que permitam às abelhas produzirem um grande volume de mel. O que a gente observa de maneira geral, que as abelhas e os apiários situados em áreas de Mata Atlântica, em áreas de floresta amazônica, eles têm em torno de um quinto, um sexto, até um décimo da capacidade de produção de mel, ou seja, em termos de volume, de volume de mel, de quantidade de mel, quando comparado a outros biomas como o cerrado, como os pampas do sul do Brasil, ou mesmo como o semiado do Nordeste. Então isso é uma característica da floresta amazônica e uma característica da floresta de Mata Atlântica. Quer dizer que pelo fato de você estar em um ambiente desse, você não vai produzir mel? Vai! Vai produzir mel e vai produzir muito mel. Você obedecendo toda a técnica, todo o manejo, toda a quantidade de instalação de colmeias perante a oferta de flores que você vai ter no seu bioma, então isso vai estabelecer para você um número X de colmeias que vai te dar o volume de mel que você espera você adotando os manejos corretos em cima daquelas colmeias para poder chegar no volume de mel que você deseja. Então você vai ter produção. Você não tem que se preocupar com isso. O que você tem que saber é que a floresta amazônica e a Mata Atlântica, ele não tem uma oferta de flores tão grandes quanto a gente encontra em outros biomas situados dentro do Brasil. Mata Atlântica, Mata Atlântica, Mata Atlântica.. Mata Atlântica.. Mata Almatica.. Mata Atlântica.. Consegado.. Obrigado.